Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, o meu nome é Gelsi, começando mais um vlog aqui no canal, pessoal, trouxe para vocês ver essas duas lindezas, dois tapetes quadrados, dois tapetes quadrados que eu fiz usando os barbantes que eu tenho aqui em casa, pessoal. Sempre eu estou fazendo oval, né? Aí eu resolvi de fazer esses quadradinhos, olha que maravilha, esses dois é diferente, dá para vocês usar várias, meio assim, várias bases, né? Que fala várias bases aqui, ó. Aí eu usei essa base, aqui, ó, eu comecei, fiz um joguinho aqui, ó, com um, dois, três, quatro, três pontos altos, quatro motivinhos de três pontos altos. Aí comecei a fazer aqui, ó. Aqui eu não aumentei, pessoal, muito. Olha só, aqui eu comecei com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Aí depois eu só ia colocando um ponto alto e duas correntinhas. Aí ia pegando no segundo ponto aqui, ó. Eu gosto de dar essas dicas, pessoal, para quem gostar desse modelo fazer. Ele é muito econômico, é dois tapetinhos que eu vou deixar aqui na minha pronta entrega, para mim, tendo permissão, conseguir vender, né? Olha esse aqui, que lindo que eu fiz, pessoal. Esse daqui eu fiz com um square, ó. Tudo usando os barbantinhos que eu tenho aqui em casa, pessoal. A gente vai fazendo as encomendas e vai sobrando, né? Aí dá para fazer os squares aqui, ó, laranja. Aí depois eu usei esse verdinho aqui, ó. Aí depois, esse aqui é vermelho, olha. Eu fiz a mesma base desse daqui, ó. Aqui eu fiz o mesmo jeito, olha. Aí o que eu fiz foi os quatro cantinhos, né? Aqui, ó. Fiz os quatro cantos do mesmo jeito, olha. Só que aqui, ó, pessoal. Aí eu já fui aumentando, olha. Esse modelo aqui, eu inventei, pessoal. Olha, eu fiz, eu sempre faço ele oval com esse modelo aqui, ó. As crocheteiras já vão olhar isso aqui e já vão lembrar. Sempre dá para fazer oval. Aquele jogo, pessoal, oval, que é... Você faz quatro pontos altos, depois duas correntinhas, depois quatro pontos altos. E daí depois, uma carreira vazia. Ai, eu não estou lembrada como o nome daquele jogo oval, mas é esse modelo. Olha aqui, ó, do lado, ó. Vocês já vão lembrar, olha. Olha aqui do lado, que lindo, ó. E tudo esse daqui foi os barbantes que eu já tinha. Olha que coisa mais linda esse ponto relevo aqui, ó, pessoal. Olha que maravilhoso. Dá para você brincar bastante com a cor. Esses trabalhinhos aqui, a gente deixa na pronta entrega. Olha, um desse daqui, dá para fazer a 25, 30 reais, um tapete, né? Olha só. E é um barbante que você está ali, parado, né? Esse outro aqui do mesmo jeito. Esse aqui ficou mais pequenininho, mas ele ficou mais largo, olha. Eu não sei que tamanho que eles estão, mas eu acredito que ficou um bom tamanho, né? Porque eu usei esse cinza aqui, ó. Esse cinza, faz tempo que eu tenho ele ali guardado. Aí eu usei esse cinza com preto, eu achei lindo. Lindo demais o cinza com preto. Olha que lindo, né? Combinou muito. E esse acabamentinho aqui, ó, eu fiz do mesmo desse, olha. É o lequinho, pessoal. Olha só. É o lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas. Aí é o pontinho... Ah, ó, dois pontos altos, duas correntinhas e depois mais dois pontos altos, né? Olha eu me atrapalhando. Aí, olha, aqui é o ponto relevo, pessoal, que você pega por trás, olha. Ó como ele fica ali atrás, ó. É o ponto relevo. Fica um charme, pessoal, nos trabalhinhos esse ponto relevo. Eu gosto muito de fazer. E esse daqui, ó, eu ia aumentando, igual eu falei pra vocês. Aqui eu fiz tudo igualzinho, aí fiz o acabamentinho, né? Aqui eu fiz um pouco... Aí, aqui, já comecei a aumentar, ó. Na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Aí, já comecei a aumentar um pouco mais, olha. Olha, ele tava ficando mais juntinho, né? Eu fiz assim, pra ele ficar mais certinho. Quando você tá fazendo, você sente que o trabalho tá ficando montoadinho, né? Aí, você tem que aumentar, pra ficar bonito assim, olha. Pra ficar bem soltinho, que a pessoa joga no chão e fica, né? Aí, é maravilhoso. Agora, eu vou ver o tamanho deles. Mas, igual eu falei pra vocês, não tem muita importância o tamanho. Porque eu fiz com os barbantes que eu tinha aqui na minha casa, né? Aí, é tudo lucro, né, pessoal? Aí, dá pra mim fazer um pouco mais barato, né? Que dá pra a gente trabalhar e ganhar o dinheirinho com os barbantes que tem em casa, né? Vem, filha. Ajuda a mãe a segurar. Agora, a filha vai segurar pra mãe. Segura pra mãe medir quanto tá. Dá oi pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É que sim. Ela fala baixinho, mas acho que dá pra vocês ouvirem, né? Você é tímida, né, minha filha? Pois é, né? Olha, esse daqui, cinza com preto. Vamos ver quanto que ele ficou. 82 de comprimento, 42. Olha, esse daqui ficou 82 de comprimento e 42 de largura. Agora, eu vou ver esse outro aqui. Esse daqui ficou mais largo, mas ele ficou menor, olha. Filha, segura pra mãe. Agora, vamos ver esse. Ah, eu achei... Ficou lindo essas combinações de cores. 78 e 56. Esse daqui, pessoal, ficou 78 de comprimento e 70 e... Opa, 56 de largura. Lembrei. 78 e 56. Olha como ele ficou mais largo que aquele ali, né? Mas ficou um tamanho muito bom. Até achei que ia ficar menorzinho, pessoal. Mas ficou um tamanho bom, né? E olha só as combinações de cores. Eu achei linda essa combinação de cores aqui, ó. É o vermelho. Esse daqui é o azul. Azul marinho. E essa aqui é o azul royal. Muito lindo, né? Eu achei que ficou um charme. Com um laranjinha aqui. Nossa, fazer um jogo de cozinha com esse laranja, com esse vermelho, né? Fica muito lindo. Porque eu nunca tinha feito laranja com vermelho. Mas gostei muito dessa combinação. Muito lindo, né? Então, vamos crochetar com o barbante que a gente tem, pessoal. Se não tem encomenda, vamos fazer pronta entrega, não é mesmo? E eu trabalhei com agulha 3.5, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. Com muita alegria. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!